Olá, pessoal. Estamos entrando ao vivo aqui com a nossa live do nosso projeto aqui, do grupo de estudo Ciência e FET, CFET-NG. E hoje nós vamos ter aqui uma palestra com o físico, doutor Alexandre Fernandes, que ele vai falar conosco aqui sobre o argumento do ajuste fino. Ele já está entrando aqui, já está acertando aqui os últimos detalhes, a entrada dele aqui. Do ponto de vista da cosmologia, que é a área de especialidade dele. Ele é físico, formado pela UNB, Universidade de Brasília. Ele também faz parte da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que é uma das instituições que estão nos apoiando aqui nesse projeto, juntamente com a ABFR, Associação Brasileira de Filosofia da Religião. E já vamos na início, estamos só aguardando. Ele está finalizando aqui para entrar. Já vamos começar aqui. Ele já está entrando. Alexandre, seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Olá, pessoal. Olá, João, Bruno, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tranquilo. Já vai começar? Já começando? Então, pessoal, dá só um segundinho que eu vou fazer um pequeno ajustezinho aqui. Prontinho, então. Bom, meu nome é Alexandre e eu falo daqui de Brasília. Eu sou líder do grupo de estudos da ABC2 aqui em Brasília. E hoje a gente vai... Fui convidado aí com muito prazer pelo João Ricardo, de Minas, e para falar um pouquinho sobre a questão do argumento do ajuste fino na cosmologia. Na última reunião, inclusive, eu participei um pouco dela. Não deu para eu participar, vamos dizer assim, de toda a reunião que teve no mês passado, que foi o argumento da questão do ajuste fino, mas foi uma tendência um pouco mais filosófica, um pouco mais de filosofia. E hoje eu vou trazer um pouquinho mais desse detalhe sobre a questão do argumento do ajuste fino, mas um pouco mais científico, né? Claro que eu não vou fazer igual... Me passou o nome agora do outro professor que deu... Inclusive, ele era aqui de Brasília também. Me passou o nome dele aqui, que ele fez uma apresentação muito boa. Eu não vou... Eu não vou... Naqueles termos que ele estava indo, tá? Porque ele já trilhou por ali, mas eu quero passar justamente hoje por uma questão um pouco mais científica, vamos dizer assim. Ou seja, aí pelos lados da questão do ajuste fino, mas vendo pelo lado da cosmologia, ou vendo pelo lado do universo, ou um pouquinho mais de física, né? Um pouco mais de, vamos dizer assim, com olhar um pouco mais de estruturação material do universo, tá? Mais fácil assim. Então, eu fiz alguns slides aí, como vocês estão vendo aí na tela. Inclusive, eu mandei até para o João... Quem quiser... Depois, quem quiser acompanhar ou pegar esses slides, pode pegar com ele também, tá? Não tem nenhum problema. Bom, então, eu... A estrutura que eu preparei para hoje, ela é bastante curta, né? Ela é um... Eu só peguei alguns pontos e alguns detalhes que principalmente estão naquele livro... Bom, talvez vocês conheçam, eu coloquei inclusive no bibliografia. Este livro aqui, o ajuste... Eu estou perdido com a câmera, minha câmera está virada. O ajuste fino do universo em busca de Deus na ciência e na teologia do Alastair Macraff. Esse livro, eu puxei muita informação dele, na realidade, tá? Muitas coisas eu puxei foi dele. E... Principalmente essa parte do pensamento contrafactual, eu puxei foi justamente do Macraff. Ele faz uma análise muito interessante de algumas coisas do tipo, e se fosse assim, e se fosse daquele jeito, e se fosse modificado e tudo mais, como é que seria, né? Então, foi mais ou menos essa a ideia ou esse pensamento que eu puxei do Macraff, tá? E, claro, os ajustes cosmológicos foram alguns detalhes aí que eu conheço, que eu trabalho com cosmologia já há algum tempo. Cosmologia teórica, tá? Apesar de estar... Estou perdido aqui esse telescópio, como vocês estão vendo aqui, um belíssimo telescópio. Só que é uma luneta ainda, bem simples ainda. Eu faço ainda algumas observações daqui de casa e tudo mais, mas a minha área mesmo é mais a área teórica, né? Tanto a parte do meu mestrado quanto do meu doutorado, eu trabalhei justamente com a parte de cosmologia quântica, que é o início do universo. É a sub-área da cosmologia onde a gente vai tratar justamente do início do universo. E aí tem um negócio interessante, já começando por aí, que essa parte do início do universo, ela é finamente ajustada, e aqui eu tô falando... É claro que aqui eu vou acabar misturando termos do tipo ajuste fino, tanto científico quanto teológico, vamos colocar assim, porque o nosso contexto aqui, a gente tá no contexto... A gente tá no contexto cristão, então aqui é claro que eu vou intercambiar esse termo, tanto na teologia quanto na cosmologia, tá? Mas essa parte do início do universo, assim, que é bem ajustada, vocês estão vendo a figura aí que tem umas ferramentas aí que tá meio que dando uma consertada na nossa galáxia, dando uma ajustada na nossa galáxia. Esse ajuste foi feito principalmente no início do universo, tá? Lá quando começa o início do universo e tudo mais, a coisa tem que tá muito bem ajustada para que a gente tenha o universo que nós temos. Porque se alguma coisa for diferente do que a gente tem lá no início do universo, a gente não estaria aqui, por exemplo, conversando. E aqui eu vou mostrar diversos casos desses que a gente tem informação disso e que falam, se isso aqui for diferente, a gente não estaria aqui hoje. Bom, só começando apenas com um convite, porque tem muito detalhe aqui que eu poderia explorar e não vai dar tempo de explorar. Eu passaria horas e horas aqui explorando com vocês, mas não vai dar tempo. Essa parte principalmente do início do universo, que nós chamamos de cosmologia quântica, que não é besterol quântico, tá? Cosmologia quântica é uma área da cosmologia em que a gente trata do início do universo, tá? Não tem nada a ver com alma quântica, o seu dinheiro quântico. Bom, se bem que o dinheiro é quântico, né? De algumas pessoas, o meu, por exemplo, é quântico. Sempre está no estado fundamental, quase zero, né? Mas não é isso, tá? A cosmologia quântica é uma área da ciência mesmo, é uma área da cosmologia. Então, essa área toda que a gente poderia trabalhar, só com essa área a gente poderia trabalhar com ajuste de fim, somente disso, eu não vou trabalhar hoje, mas eu vou trabalhar nesse webinário que vai ter no dia 18 de julho, tá? Deste mês, no dia 18, tem, inclusive, nesse site aqui, nesse site aqui tá esse vídeo de introdução apologética, é o primeiro vídeo, é um webinário, é uma série de palestras que vão ser lançadas nesse dia 18 de julho, lá no canal Teodidatos, do professor Carlos Xavier, tá? E ele vai falar justamente sobre apologética. E um dos vídeos que tem lá, que eu já gravei, já mandei pra ele, já tá lá, inclusive, o vídeo como estreia e tudo mais, vai ser sobre cosmologia quântica. Eu fiz ali uma coisa mais, com um olhar mais científico, claro, dando algumas pitadas ali de teologia no meio, até pra dar um certo suporte, vamos dizer assim, pras outras palestras sobre apologética, tá? Então, nesse vídeo que tá lá, nessa palestra que tá lá, que já tá gravada, já tá no canal, já tá certinho, só chegar a data e o horário que vai ser liberado, lá eu tô falando justamente sobre cosmologia quântica, o início do universo, os ajustes que nós temos no início do universo. Ali eu tô mostrando alguns modelos de início de universo, e ali, se você observar ali, nas explicações que eu tô colocando ali, que eu vou colocar, vamos colocar assim, é porque eu já gravei, o negócio tá no futuro, então a gente fica meio perdido dentro da relatividade, né? Futuro, passado, presente, como é que é. E lá, se você observar bem, vai ter alguns detalhes onde eu falo sobre o vácuo quântico, aquelas coisas todas, tunelamento quântico, falso vácuo quântico metaestável, que é o nada físico, o universo nasceu, essa coisa toda. Não importa qual modelo que você escolha, o modelo que você vai seguir, ele é, vamos dizer assim, ele é muito bem ajustado para que você tenha o universo de hoje. E esse é o grande ponto. Qualquer coisa que a gente vá fazer ali no início do universo, ou, claro, a gente tá estudando como é que foi o início do universo. Então, qualquer coisa que a gente vá trabalhar ali naquele início do universo, ele é ajustado, opa, caiu? Não, tá indo não ainda. Ele é finamente ajustado para que as coisas aconteçam do jeito que nós estamos hoje, entendeu? Eu acho que a minha conexão que tá caindo, tá boa. Qualquer coisa, me dê um toque, porque eu tô vendo o negócio virar aqui, eu não sei se a minha conexão que tá virando ou não, sei como é que tá a situação. Bom, eu vou continuando aqui, qualquer coisa, você me dá um toque, João ou Bruno. Bom, tema de hoje, que eu tô colocando, só um segundo, deixa eu fechar só uma janela. Eu moro numa área rural, aqui em Brasília, e aí de vez em quando tem uns barulhos, aqui é um silêncio, mas de vez em quando tem uns barulhinhos aí que talvez possa trabalhar um pouquinho. Bom, então, pelo que eu... Beleza, então tá tudo certo. Obrigado, então. Ah, Bruno, obrigado. Obrigado. Então, a questão do início do universo, dependendo do modelo que você vai trabalhar, ele vai estar justamente bem ajustada para que a gente tenha o universo de hoje, tá? Essa é a parte da cosmologia quântica que eu não vou mencionar hoje, tá? Vai estar lá no webinar do dia 18, tá? Mas hoje, então, o que eu vou falar? Bom, vamos começar, então, com esse livro, The Natural Space and Time, do Penrose e do Hawking, tá? São dois grandes físicos do século XX, e aí eles colocaram um trechozinho muito interessante. Se eu não me engano, eu peguei esse trecho do... 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 do Macraff, tá? Porque o universo está tão próximo da linha divisória entre colapsar novamente e expandir indefinidamente. Para que esteja tão próximo quanto estamos agora, ou seja, nesse momento, a taxa de expansão, no princípio, lá no início do universo, teve de ser escolhida. Olha a expressão que os caras colocam. teve de ser escolhida, não tinha ninguém lá, com uma exata... com uma exatidão fantástica. Se a taxa de expansão um segundo depois do Big Bang, só um parênteses, Big Bang não é grande explosão, como alguma coisa que está explodindo em algum lugar, não. Big Bang, que a gente chama lá na... aqui dentro da cosmologia, é uma expansão inflacionária, tá? É aquela expansão muito rápido, muito inflacionária, que é o que a gente chama de Big Bang. Tivesse sido, um segundo depois, tivesse sido menor a taxa de expansão, uma parte elevada a 10, o que é isso? 10 elevado a 10 é uma parte em 10 bilhões. Você pega a taxa de expansão, divide ela em 10 bilhões de partes. Se a taxa de expansão tivesse sido menor, apenas uma parte em 10 bilhões, o universo teria colapsado depois de alguns milhões de anos. Simples assim. Ou seja, a gente nem teria o universo. Lembrando que a idade do universo é em torno de quase 14 bilhões de anos. Então, alguns milhões de anos, a gente não teria nem galáxias, não teria nada. Mas se a taxa fosse apenas uma parte em 10 bilhões maior, o universo estaria simplesmente vazio, não teria galáxias, não teria estrelas, não teria nada depois de alguns milhões de anos. Em nenhum dos casos, ele teria durado o suficiente para que a vida se desenvolvesse. Ou seja, em alguns poucos milhões de anos, acabou-se. Lembrando que as primeiras estrelas no universo nascem ali por volta de, arredondando, 50 milhões de anos depois do início do universo. A gente não teria nem estrela. Assim, ou apela-se para o princípio utópico. O princípio utópico a gente pode trabalhar em outras ocasiões com relação a ele. Está muito interessante. Ou encontra-se alguma explicação física sobre por que o universo é como é. Bom, aí a coisa é um pouquinho mais complicada. A gente achar uma explicação física de por que o universo é como é, a gente não vai achar dentro da física. Vai ser extremamente complicado a gente achar isso. Bom, e aí eu queria mostrar para vocês algumas ideias de um pensamento contrafactual que o McRaeff coloca. Eu puxei alguns detalhes bastante interessantes. Bom, primeiro, a questão da gente fazer descoberta na física ou na cosmologia. Sempre tem várias formas disso acontecer. A gente tem observação, lampejo, aquele estalo que a gente tem, algo intrigante, descoberta. Isso sempre está relacionado com, vamos dizer assim, e eu vou usar muito essa expressão aqui, entre aspas, está muito ligada à questão de coincidências. A gente observa algumas coisas e, coincidentemente, a coisa bateu e funcionou. Exemplo, teoria de Darwin. A gente pega lá do século XIX, como é que Darwin construiu a teoria da evolução. A gente vai ter ali que Darwin saiu observando muitas coisas e, no final, naquela viagem do Beagle, eu estou procurando aqui os livros, tem dois livros do diário dele, uns livros pockets pequenininhos, muito bons, que contam essa história do Darwin. E aí, depois, no final dessas viagens lá com o navio Beagle, ele teve esse lampejo, sim, esse algo intrigante, e começou a montar a teoria da evolução. Relatividade geral também é do mesmo jeito. Eletromagnetismo, as equações de Maxwell, aquelas quatro equações de Maxwell que a gente conhece, que, na realidade, não é de Maxwell, é de outros cientistas, mas de você ver que a natureza elétrica e a natureza eletromagnética têm a mesma fonte. E, na realidade, elas só, vamos dizer assim, elas só se apresentam em formatos diferentes. Então, uma hora você faz a variação do campo elétrico e dá o magnético, depois você faz a variação do campo magnético, tem um elétrico e vice-versa, então tem essa conexão. Isso aqui foi olhando ali nas observações, claro, é uma coisa muito mais complexa, mas eu estou simplesmente passando por cima, porque é bastante panorâmico. Então, você observa aquelas coisas, opa, isso aqui está tudo conectado aqui e ali e tudo mais. São mais ou menos esses estilos, né? E eu, por exemplo, eu estava na época do meu mestrado e no meu doutorado, isso aconteceu demais comigo, tá? Quem é que nunca estava ali no segundo grau ou na faculdade resolvendo algum problema, algum exercício, alguma coisa, e não conseguia dormir, acordava de madrugada, opa, lembrei como é que faz isso, isso aconteceu demais comigo, tá? Muitas vezes aconteceu comigo. Então, são essas observações, essas coisas intrigantes que tem na hora da gente construir algumas, vamos dizer assim, algumas teorias ou alguns modelos, tá? Isso acontece bastante, principalmente com o que o Macraff vai trabalhar em teologia natural, que é a questão da, vamos dizer assim, da observação da natureza, a questão que, igual o Polk e Rony falavam, que a nossa razão e a observação da natureza, elas estão numa certa harmonia, numa certa consonância, tá? E aí eu tô dando uma definição bem curta do contrafactual, ato de imaginação de uma realidade que não existiu, existe, a fim de ter um quadro melhor de entendimento das forças que moldam o mundo empírico, tá? E é aquele negócio que a gente conhece como experimentos mentais. O gato de chureire, né? A gente pega um gato, coloca uma caixa lá na caixa, e aí coloca lá uma ampulazinha de um veneno radioativo, um veneno radioativo, e o veneno, ele só vai envenenar o gato se o veneno decair, né? São as partículas decair ali, né? Se tiver o decaimento radioativo. E ali você tem uma certa probabilidade daquilo lá acontecer. Pergunta, o gato está vivo ou o gato está morto, né? Na mecânica quanta a gente diz que o gato está vivo e morto, ao mesmo tempo, né? Mas é claro, é um experimento mental. Você não vai fazer isso com um bichano, né? Você não vai colocar um bichano lá dentro e... Bom, naturalmente, depois de um certo tempinho, com certeza, ele vai estar morto. Então, esses são experimentos mentais. A gente faz bastante isso. Só para a gente ter uma ideia se a coisa poderia ser diferente, poderia ser melhor, poderia ser pior, como é que poderia ser. Então, é esse tipo de pensamento contrafactual. E eu quero fazer algumas amarrações desses pensamentos contrafactuais com vocês em relação à questão dos ajustes cosmológicos. Aqui, é claro, eu estou mostrando para vocês que é algo muito mais científico e as coincidências da questão do argumento, vamos dizer assim, da questão do exigir de Deus, que está sendo trabalhado por esses tempos por aqui, meio que vai surgir quase que naturalmente. Por exemplo, essa ideia da questão da vida na Terra. Não vou falar sobre a questão da vida em si, mas só vou citar três coincidências, entre aspas, que permitiu a vida aqui na Terra. E é claro que eu estou de olho na questão, vamos dizer assim, mais definitiva da vida do ser humano atual, do Homo sapiens, como nós. Primeiro, a questão de extinção em massa. Não tivemos apenas uma, tivemos várias extinções em massa ao longo da história da Terra. Bom, uma delas que eu estou citando é a extinção do Permutriássica, ali mais ou menos em 250 milhões de anos atrás. 95% da vida marinha foi-se embora, 70% das famílias de animais terrestres se extinguiram, se acabaram e não existem mais. Aí vem a pergunta, se isso não tivesse acontecido, a evolução, e aqui mais no sentido de evolução humana, teria ido ou vindo até os nossos dias atuais, se não tivesse essa extinção? Então, esse é um caso a se pensar. Segundo caso que eu estou colocando, a extinção dos dinossauros, há mais ou menos 65 milhões de anos atrás. Bom, eu vou pedir desculpa logo, porque está cheio de digitação, eu vi um não sentiu, um asteroide sem acento, esse aqui tem demais, tá? É porque o meu teclado aqui é aquele teclado internacional, de vez em quando eu esqueço, eu esqueço de colocar os acentos, tá? Então, faltou uma correção, desculpa, tá? Por isso. Então, há 65 milhões de anos atrás, a gente teve a extinção dos dinossauros. E ali, teve várias, vamos dizer assim, vários fatos que acabaram levando a extinção de uma forma geral. Não foi apenas uma causa, foram várias causas. Claro, tem gente que defende que foi só o asteroide, foi só o vulcanismo, foi só chuvas ácidas. Eu acho, no meu conhecimento praticamente nulo de paleontologia, eu já acho que é um conjunto dessas várias causas. Então, tem um asteroide de mais ou menos 10 quilômetros entrando na Terra com a velocidade aproximadamente de entre 70 e 80 mil quilômetros por hora, arrebentando ali na península de Alcatã e simplesmente quebrando toda a questão de vida aqui na Terra, tá? Foi muito afetado. Você teve chuvas ácidas nesse período, vulcanismo muito intenso, ou por coincidência de ter o asteroide, ou porque já o asteroide provocou isso. Então, tem pesquisa em cima disso. Tem a questão de deve ter ficado sem sol em algumas regiões, vamos dizer assim, as regiões terrestres sem sol durante alguns meses, calculo-se até entre dois, três meses, tá? Mas se não tiver... Mas onde é que está a questão quanto a factura nos dinossauros? Bom, os dinossauros nessa época, e eu estou falando aqui dinossauro, os bichando grandão mesmo, eles, sempre que aparecia algum mamífero ali um pouquinho maior de um tamanho do cachorrinho, cravo, vinham os carnívoros e comiam. Ou seja, os mamíferos não evoluíram por causa dos dinossauros. Aí os dinossauros foram extintos. E a evolução dos mamíferos começa justamente nessa época. Bom, e se não tivesse tido essa extinção dos dinossauros, a gente estaria aqui conversando hoje? Então é um outro ponto. Evolução do gênero homo, que é o gênero que nossa espécie de ser humano, nós somos homo sapiens, faz parte. E aí eu estou puxando apenas um ponto, que foi um vulcanismo que teve no Lago Toba, lá em Sumatra, mais ou menos entre 70 e 80 mil anos atrás. Foi um vulcanismo muito intenso, que naquela região ali de Sumatra, na região ali ao sul da África do Sul, por ali, teve uma devastação muito grande. E aquilo lá, tem algumas teorias que se trabalha com isso, que teve até modificação por causa disso aqui, por causa desse vulcanismo, por causa de processos evolutivos de alguns anos depois, ou alguns milênios depois, que provocou, por exemplo, pode ter provocado a questão da evolução para a inteligência humana. Então tem alguns teorias que discutem isso. A questão do nascimento de um ser humano, a posição por onde o ser humano sai, na mulher, na fêmea, no caso ali, foi modificado de uma forma anatômica, justamente nesse período. Então tem várias teorias que trabalham com isso. E aí o Homo sapiens, vamos colocar assim, saiu daquela região ali do sul da África, oeste da África, mais a noroeste da África, por ali, sudoeste da África, e foi meio que subindo para o norte. E, bom, isso aí teve um, com certeza isso aí teve uma influência muito grande na questão do Homo sapiens atual. Se não tivesse esse vulcanismo naquela região, nós teríamos, nós seríamos o que nós seríamos hoje? Então é um outro pensamento contrafactual que eu quero deixar de reflexão para vocês. Bom, e aí tem agora, aí agora a coisa fica boa, que é a parte da física. Calma, eu não vou resolver nenhuma equação, não vai embora ainda, tá? Tem alguns numerozinhos e umas equações, mas só para ficar bonitinho, tá? A minha vontade era de encher de equação, mas eu não vou fazer isso. Então não precisa se preocupar com relação a isso. Bom, uma dessas questões contrafactuais, dentro da física também, que aí a gente já vai entrar na questão dos ajustes de cosmologia. E aqui eu coloquei física, só por força do hábito, mas se esse negócio for um pouquinho diferente, cada uma dessas partes que eu vou mostrar para vocês, uma influência direta na cosmologia. Como eu mencionei, essas coisas não estão sendo ajustadas hoje. Não estão sendo ajustadas ou não foram ajustadas enquanto o universo estava nascendo e estava tendo seu processo de evolução. Não, isso aqui é antes do universo nascer. Não tem como o universo nascer e estar se ajustando. Claro que aí é uma discussão mais filosófica do que científica, né? Mas, com certeza, não é enquanto está tendo o universo. O universo está tendo a sua evolução. Então isso aqui está justamente lá naquela parte inicial do universo. Constante, tudo afim, né? Esse alfa que tem essa equaçãozinha que muda, mas aí eu estou colocando o valor dela aqui, tá? Bom, e o que é isso? Isso é uma constante que a gente tem dentro da física e ela diz o seguinte, nesse ponto que eu estou colocando para vocês aqui. Se essa constante, que é um valor fixo, que depende dessas constantes da carga elétrica, ao quadrado, não é o cubo, tem que ser ao quadrado, a constante de Planck, só que o H cortado, não é só a constante de Planck, tem que ser o H cortado mesmo, que é uma outra constante. A constante da velocidade da luz tem que ser 4. O π, aqui o π não adianta ser, brincadeira que eu faço com os engenheiros, não adianta ser o π arredonda para 5 que aguenta. Aqui tem que ser o valor de π original, 3,14, 15,92 e o resto de todos os seus, as suas bilhões ou trilhões de casas, que até hoje a gente não chegou ao fim. Tem que ser o π completinho, tá? E essa outra constante aqui, quando a gente faz essa conta toda, vai dar esse valor exatamente nessas casas decimais. Não pode ser diferente disso. Se ela for um pouquinho menor do que isso, e um pouquinho menor que eu estou falando, é uma parte, uma parte em 10 mil. Geralmente é uma parte em 10 mil para menor do que isso, tá? Uma parte, claro, se for maior do que isso, aí é que não vai funcionar mesmo. Mas se for uma parte em 10 mil menor do que esse valor aqui, a gente simplesmente não tem formação de hidrogênio. O que é o hidrogênio? É o átomo mais primordial. Foi formado lá no início do universo. O que é um hidrogênio? É um próton e um eletrozinho rodando. Constante estrutura fina. Se for menor do que isso, não tem hidrogênio. Bom, se não tem hidrogênio, a gente não tem nem o que começar a conversar. A gente não tem nem o que começar a conversar. Não temos átomos, não temos... Claro, a gente não vai ter poeira, não vai ter estrela, galáxias. Não tem nada. Não tem nem o começo do universo. Mas se for um pouquinho maior... Bom, um pouquinho maior a gente tem algumas coisinhas a mais, mas não tem supernovas. Bom, vamos lá. O que é supernova? Supernova é a morte de uma estrela de grande massa. E a supernova, quando ela explode, o evento de explosão de uma morte de uma estrela é o que nós chamamos de supernova. Tem vários tipos de supernova. Supernova do tipo 1A, 2 e por aí vai. Quando uma estrela morre e explode, nem todas são assim, ela espalha em todos os seus... ao seu redor os elementos químicos que nós precisamos... Os elementos que usam a tabela periódica. Mais fácil. Por quê? Porque do elemento químico, vamos arredondar aí, do hidrogênio até o ferro, se você olha lá na tabela periódica, eles são feitos no interior de estrelas. Então o Sol tem... tá cozinhando ali alguns elementos e tudo mais, mas só vai até o ferro. Mais pesado do que o ferro, outros elementos mais pesados do que o ferro, não dá pra ser feito em núcleos de estrelas. Tá, mas a gente tem urânio, tem plutônio, a gente tem prata, ouro, chumbo aqui na Terra, e por aí vai. Esse negócio veio de onde? Da supernova. Porque quando a supernova é história, eu não vou explicar aqui todo o processo, não dá tempo, mas quando a supernova explode, nas camadas da explosão, tem a fusão de elementos químicos mais pesados. E aí você tem os elementos químicos, esses todos que a gente tem por aí. Então se essa constante estrutura firme for maior, não temos supernova, não temos planetas, não temos vida, não temos ninguém, não temos nada. Simples assim. Constante eletromagnética, tá dando pra ouvir? O barulho do vizinho vai chegar bem aqui perto de mim. Se tiver muito alto, qualquer coisa eu falo com ele pra dar uma aliviada por enquanto. Constante eletromagnética, é aquela que a gente tem na... Depois eu vou mostrar algumas equaçõezinhas, muito rápido. É aquela que a gente trabalha lá no segundo grau, força eletromagnética, aquele casinho lá. Se aquela constante for, e é um constante de valor fixo também, todas as constantes aqui são valores fixos, porque na física a gente tem uma mania de colocar constantes que são variáveis ao longo da história do universo. Isso é uma outra história, tá? Depois a gente explica um pouco melhor. Se aquela constante, o K, maior, a gente não tem estrelas e não temos fusão nuclear. Então a gente não tem nada, não tem nem ferro, não tem nada. Se eu não, as estrelas queimam muito mais rápido antes da formação dos planetas. Então a gente tem um planeta. Constante gravitacional, aquele Gzinho lá de Newton, se ele for menor, a gente não tem formação de estrelas. Planetas, menos ainda. Se for maior, as estrelas queimam rápido e a gente não tem planeta, não tem vida nos planetas. O planeta pode até ter aqueles planetas gasosos, mas a gente não tem vida para eles. Então não resolveu nada. Veja que a coisa é finamente ajustada. Eu estou falando aqui de um ponto de vista um pouco mais físico, tá? No finalzinho eu vou amarrar isso com um ponto de vista um pouco mais teológico. Bom, física de partículas, a gente tem aí, por exemplo, essas partículas, são 4, 17 partículas, que são partículas fundamentais, que a gente chama. Ou seja, tudo no universo está ajustado, ou toda a composição toda, literalmente toda a composição que você conhece de pessoas, luz, poeira, estrelas, galáxias, aglomerado de galáxias, tudo no universo que você vê, enxerga, e também não vê, como radiação gama e tudo mais, são conjuntos dessas partículas aqui em algum grau. Prótons e nêutrons também. Então, por exemplo, o próton é formado por 3 quarks. Tem uns quarks aqui. O nêutron também é formado por outros 3 quarks. Também está aqui. O elétron já é uma partícula fundamental. As forças eletromagnéticas, força nuclear forte, força nuclear fraca, também estão juntadas nesses conjuntos de partículas. Só o graviton. Talvez alguém me pergunte aí. Cadê o graviton? Que é a força gravitacional? Pois é, a gente está procurando ainda. A gente só tem na teoria e não achamos ainda. Mas isso aí é uma outra discussão bem legal. E tem a questão até do bóson de Higgs, que vai dar a massa. É o mecanismo de Higgs que é o que vai dar a massa para as partículas. Também está aqui. Ou seja, todas as partículas que nós precisamos construir um universo do jeito que nós temos estão aqui. Veja que são, contando aqui, 17 partículas. Com 10 partículas poderia resolver? É, talvez sim. 2 partículas? É, talvez sim. 20 partículas? Talvez sim. Pois é, aí a gente vai entrar nos talvez. Não, tem que ser 17. Para esse universo que nós temos aqui, são essas 17 mesmo. Não tem como ter mais ou menos. Tá, beleza. E por que só 17? Por que exatamente esse número exato de 17? Então, aí é uma discussão que a gente está tendo que são as coincidências, que é esse ajuste todo que a gente está conversando aqui. E é claro, eu estou sempre conectando com a última apresentação que vocês tiveram no mês passado. bom, e aí agora, eu vou passar bastante, muito rápido aqui, algumas, algumas, não são todas, algumas leis ou algumas forças e eu quero chamar a atenção de vocês para alguns pontos muito interessantes que eles têm que ser exatamente assim. Lei da gravitação de Newton, aquela que a gente conhece da escola, que é umas, você tem umas massas, é uma distância, você vai ter a força. Na verdade, a força gravitacional inteira, do universo, inteiro. Não é só do que a gente estuda na escola não, não é só aqui da Terra não. Galáxias, aglomerado de galáxias e tudo mais, tudo isso está dentro dessa lei de gravitação de Newton, tanto que ela chama de universal, que vale para o universo inteiro. Inclusive, para a gente achar buracos negros, massivos, massivos tem um outro processo, mas os estelares e tudo mais, a gente vê movimentação de estrelas num negócio bem estranho assim, está se movimentando igual no buraco negro da nossa galáxia, a gente não vê. A nossa galáxia não tem disco de acreção, mas como é que a gente sabe que tem um buraco negro lá? Pois é, então, nesse movimento que tem de estrelas, que está rotacionando de acordo com as leis de Kepler, justamente baseado na lei da gravitação de Newton, a gente acha que tem uma massa gigantesca, muito grande, no centro da galáxia. Quando a gente faz essas contas todas com a lei da gravitação universal de Newton e com as leis de Newton, fala, olha, tem que ter um objeto de 4 milhões de massas solares num ponto, num tamanhinho muito pequenininho. Bom, como é que a gente chama um negócio que é muito grande numa distância muito pequenininha? Buraco negro. Então, só pode ser um buraco negro que tem ali. É mais ou menos assim que a gente acha as coisas. Ou seja, a lei de gravitação de Newton, que é universal, tem aplicado em todos os lugares. E a gente tem aqui, por exemplo, a fórmula como ela é. Detalhe, aqui você tem a constante gravitacional que eu mencionei, a massa dos corpos, observe a distância, a distância ao quadrado. A distância não pode ser apenas a distância direta e não pode ser ao cubo. Tem que ser literalmente quadrado. Não pode ser elevado a 2,1. Já dá uma diferença gigantesca. Você coloca, depois você pode fazer essas mesmas contas, colocar a massa da Terra e a sua massa. Coloca a distância aí, o D, que a distância sua até o centro da Terra. Lembrando que a Terra é redonda e não é plana. A Terra nunca foi plana, então, tirando esse estereótipo de Terra plana, você calcula a sua distância aí, arredonda as contas para 6.400 quilômetros. E aí agora, ao invés de D, de D ao quadrado, coloca D ao cubo, para você ver a questão da força gravitacional. Faz toda a diferença. Tem que ser literalmente elevado a 2. É um outro ajuste que nós temos. Outro exemplo de ajuste, a lei de Coulomb, que você tem das cargas elétricas, então, partículas ou íons positivos, eles se repelem. Íons e partículas com a mesma carga, positivas, se repelem, negativas, se repelem, mas se for cargas contrárias, elas acabam tendo força de atração. O K, esse K aqui que eu falei para vocês, e veja que também, coincidentemente, tem que ser um D ao quadrado, não pode ser D elevado a 3,2. Não, tem que ser ao quadrado literalmente. Eu mencionei muito rápido aqui atrás da força, da questão das forças nuclear forte e fraca. Por exemplo, a questão da força nuclear forte, ela funciona justamente aqui. Para manter prótons, que são cargas positivas, juntas lá dentro do átomo, e o átomo simplesmente não explodir alguma coisa, e a gente ainda ter átomos funcionando, vai atuar justamente aqui. E a força, nem coloquei expressões nem nada, porque não caberia aqui essa discussão toda e nem as equações para não assustar ninguém, mas ela tem que ser finamente ajustada para funcionar apenas dentro do núcleo do átomo, tanto que se chama força nuclear forte. A fraca tem a ver com a questão de decaimento radioativo e tudo mais. Bom, eu ainda estou dentro do meu tempo, vou correr um pouquinho aqui só para terminar dentro do prazo. então a gente também tem uma outra lei chamada lei de Hubble-Lemétre. O que é isso? É mais ou menos o seguinte, isso aqui é o gráfico do Hubble mesmo, o Lemétre também acabou ajudando nessa descoberta, o Lemétre foi um padre, eu ia falar padre cristão, mas é óbvio, foi um cristão, foi um padre cientista que durante a semana vamos dizer assim dava aula de física e matemática e no final de semana estava celebrando missa. Então é um dos casos, um dos clássicos casos que nós temos de um cristão cientista, claro, no nosso contexto aqui principalmente no meu e do João e de outros aí, nós somos da Associação Brasileira de cristãos na ciência, então nós somos cristãos que trabalhamos com ciência, Lemétre é um desses, é um desses clássicos casos, tá? E o que a gente tem aqui? A gente tem aqui cada um desses pontinhos aqui, claro, aqui eu tenho gráficos hoje muito mais apurados do que isso aqui, isso aqui é apenas um exemplo, cada ponto desse aqui é uma galáxia, tá? Então aqui eu tenho a distância de nós até a galáxia, tá? E aqui eu tenho a velocidade com que essa galáxia está se afastando de mim, então por exemplo, essa galáxia aqui, ela tá com essa distância aqui de quase um vezes dez elevado a seis passos, que essa aqui é uma unidade, não preciso se preocupar com essa questão de unidade, e ela tá na distância um pouquinho acima de quinhentos quilômetros por segundo, eu pego essa outra galáxia aqui, tá na distância maior, mas com a velocidade também maior, e aí eu faço essa retazinha que é a lei de Hubble, eu tenho uma constante que tem que ter um valor fixo, a distância e a velocidade, tem que ser exatamente assim, tá, isso quer dizer o que em outras palavras? Quer dizer que o universo, ele, no seu processo inicial e tudo mais, ele teve o processo de Big Bang e ele tá se expandindo e se afastando, dada uma determinada lei, que é essa lei de Hubble-Emetry, se não fosse assim, se não tivesse essa expansão, eu não vou nem dizer constante, porque hoje em dia já não é constante, e é outra discussão, a questão da energia escura, mas se não tivesse expansão, o universo poderia se colapsar, isso tem muito a ver com a questão do formato do universo, ele poderia se colapsar e a gente nem teria mais o universo, tá, então o universo, ele continua se expandindo de uma forma bastante considerável a ponto de ter o que nós temos hoje em dia, tá, ou seja, nós temos planetas, galáxias e tudo mais, e aqui tem a questão que eu tava falando do formato do universo, tá, o nosso universo está aqui, ó, nosso universo é plano, a Terra não, tá, detalhe importantíssimo, a Terra não é plana, não existe planeta plano, galáxia plana, só o universo é plano, tá, então aqui você tem universos abertos, fechados e por aí vai, tá, mas o nosso universo realmente ele é plano e isso aqui, algumas contas que a gente faz, tem um certo ajuste pra ele ser do formato que é, não significa que ele vai continuar sendo, isso é uma outra discussão, mas até agora, pra que ele fosse, pra que ele fosse montado do jeito que ele está, isso aqui deveria ser exatamente nesse formato, ou seja, nesse ômega que a gente chama de densidade do universo, seja praticamente um, ou seja, praticamente plano, tá, bom, concluindo então, eu poderia passar aqui o resto da tarde, o resto do dia falando com vocês em milhas de outras, de outros ajustes que nós temos na física, na cosmologia e tudo mais, a gente poderia, bom, novamente eu reitero o convite aqui pro dia 18 de julho, naquele link lá, ou vocês podem procurar no YouTube, tem o de datas, vai estar lá, é onde eu vou falar justamente dos ajustes do início do universo, que a gente nem, aqui eu só citei alguns, que foram ajustados no início do universo, mas o que fez com que o universo nascesse aqui, o universo está nascendo aqui, nascesse pra que ele desse o processo que nós temos aqui dos ajustes de hoje, porque eu só falei daqui pra frente, eu nem falei o que deu os ajustes, e nem falei como é que o universo nasceu ajustando essas coisas, ou dados os ajustes que ele tem de hoje em dia, nem mencionei isso, então no dia 18 de julho eu vou falar um pouquinho mais, e pode complementar pra vocês também com relação a isso, tá, então a gente tem muita coisa pra poder conversar mais sobre isso, mas, por último, eu queria deixar aí esse texto, eu esqueci de novo de digitar, foi um vídeo de digitação, isso aqui é do texto lá do, da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo primeiro, tá, no versículo 516 e 17, esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, e ali tem uma referência direta ao próprio Deus encarnado, ao próprio Cristo, ao próprio Jesus, o histórico mesmo, aquele que existiu como carne e osso dentro de átomos que foram ajustados, como a gente já viu, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo, e aqui, como está dizendo tudo, é tudo mesmo, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele subsiste todas as coisas, só um último detalhe, talvez possam surgir algumas questões desse tipo, e inclusive no dia 18 também eu vou comentar um pouquinho sobre isso, não especificamente sobre processo, de uma forma, vou explicar de uma forma geral a questão dos processos, a Bíblia não vai dizer como o universo foi criado, a Bíblia vai dizer por que o universo foi criado, e a Bíblia vai dizer tudo foi criado por Cristo, está aqui, Colossenses, ele é claríssimo com relação a isso, mas em nenhum trecho da Bíblia você vai ter cosmologia, você vai ter equação da relatividade geral, e qualquer coisa do tipo, infelizmente, ou felizmente, porque graças a Deus não ter equações na Bíblia, eu consegui fazer o meu mestrado e o meu doutorado em cosmologia, talvez seja uma bênção por causa disso, bom, então era isso que eu tinha preparado para vocês, hoje, extremamente panorâmico, como vocês viram, só fiquei pincelando em muitos detalhes e muitos ajustes que nós temos, a bibliografia básica que eu tirei todas essas ideias e tudo mais foi desse livro, O Ajuste Fino do Universo em Busca de Deus na Ciência e na Teologia do Macreff, é um livro excelente, inclusive eu estou trabalhando com ele aqui em Brasília, nas lives que eu estou fazendo de terça-feira, é lá no Instagram, mas acaba caindo no canal do YouTube também, então fica gravado, quem quiser depois pode me procurar, eu mando o link sem problemas, e eu estou trabalhando toda terça-feira com esse livro, ele é excelente, o Macreff de forma geral é muito bom, sou suspeito de falar do Macreff porque eu gosto muito dele, bom, e aqui tem os meus contatos, meu e-mail, Instagram, o link é onde eu coloco algumas questões, então vocês podem me procurar à vontade pela internet, bom, era isso, então muito bem-vindo vocês terem acompanhado e se tiver alguma questão ou pergunta que eu saiba responder, claro, fiquem à vontade. Alexandre, muito obrigado, 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 Alexandre, muito boa apresentação, então, a gente pode passar as perguntas? agora acho que eu consegui, agora sim, acho que eu consegui, Alexandre, ok, tá me ouvindo? Sim, muito boa apresentação, o sinal tá um pouquinho ruim, acho que o Alexandre, Alexandre tá aí, deixa eu pôr de novo na tela, ver se melhora, tô ouvindo a gente, Alexandre? Tô ouvindo bem, tô ouvindo perfeitamente, vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, tô ouvindo bem. Aqui tá claríssimo, aqui a imagem e som. Eu acho que a conexão do João tá ruim, né? Eu acho que a dele agora começou a... Eu acho, eu acho, Alexandre, que seria melhor a gente prosseguir aqui nas perguntas e aí o João, quando normalizar, ele integra aí. Não, tá tranquilo pra mim, perfeito. Então, a primeira pergunta que eu identifiquei aqui foi da Priscila, e é uma pergunta muito interessante, ela quer saber como é que os físicos teístas lidam com o fato de a ciência mostrar que o universo tem bilhões de anos, mas o relato bíblico, literalmente falando, mostrar que ele teria só algumas milhares de anos. Como é que se faz essa integração aí? Ah, sim, beleza. A pergunta da Priscila que tá na tela, né? Consegui voltar. Ah, beleza, tranquila. Bom, Priscila, a sua pergunta é bem interessante, a gente teria aí, digamos aí, mais algumas lives como essa aí pra gente poder responder de uma forma mais completa, A pergunta toda, mas, sendo bastante objetivo na resposta, e é claro, isso a gente pode discutir muito, como eu disse, a ideia que nós temos é a seguinte, na parte científica, o universo realmente tem milhões, aliás, o universo tem bilhões de anos, a vida na Terra tem milhões de anos, tem, aliás, tem até bilhões de anos considerar a vida, mas o ser humano em si tem alguns milhares de anos, na faixa de 300 mil anos, 200 mil anos, tá? Então, isso é o que nós conseguimos, obtemos esse tipo de informação através de evidências de diversos métodos, tá? Tem diversas formas, eu passaria aqui o resto do dia falando das formas como a gente faz esse tipo de datação com relação à questão do ser humano e com relação à questão da idade, da Terra, do Universo e do próprio ser humano em si, tá? Então, a gente tem aí, pro ser humano aí, alguns milhares de anos com certeza. Bom, tá, mas o relato bíblico fica onde nisso? Bom, o relato bíblico ele fica exatamente no ponto onde ele quer dizer, ele traz a consequência do texto exatamente como ele quer colocar. Nós, como cristãos, nós acreditamos sim que a Bíblia é, não contém, é a palavra de Deus e tudo mais, só que o texto bíblico ele não vai dizer, não vai dar tratamento científico, então a Bíblia não vai dizer sobre a origem do ser humano, não vai dizer sobre o tempo de vida do ser humano na Terra nem nada. Pra gente fazer esse tipo de leitura, aliás, pra gente entender o texto bíblico da forma como ele está e entender o texto, a gente precisa puxar um negócio que a gente chama de rio cultural, saber onde o texto foi escrito, na linguagem original, na cultura original e aí quando a gente faz esse tipo de exercício que a gente chama de exegese, a gente vai ver que o texto bíblico não está mostrando que o ser humano humano em 6 mil anos. Ali é um outro contexto que está dizendo que não é o mesmo contexto científico. Então a gente tem uma forma, ou tem várias formas na realidade, de poder entender tanto a parte científica quanto a parte teológica de uma forma onde não tem conflito. Então são modelos, inclusive eu queria até sugerir, deixar essa sugestão pra você e pra outros que também que queiram ver sobre isso depois, é uma discussão bastante longa, que é esse livro aqui do Criação e Evolução, precisamos escolher do Dentes Alexander. E nesse texto a gente pode encontrar muitos desses modelos que eu falei pra você que faz essa integração do que que o texto bíblico quer dizer e do que que a ciência de forma geral quer dizer. Então não há nenhuma parte de conflito, a gente só precisa fazer uma interpretação muito boa do texto bíblico e uma interpretação muito boa da ciência também. Muito bom, só fazer mais uma recomendação nessa linha que é esse outro aqui, né? Perfeito. Muito perdido de aterra. Muito bom. Também é muito bom nessa linha também. Ajuda a entender muitas dessas questões. Mais uma pergunta que foi colocada aqui, Alexandre, aí é mais na área da física mesmo, colocando aqui sobre a pergunta feita aqui sobre o quinto estado da matéria. Dentro dessas formulações que você apresentou, tem alguma coisa a respeito disso? Tem. Na verdade, a gente não tem só três estados da matéria como a gente aprende lá no ensino médio, no ensino... Como é que chama? Na minha época era primeiro e segundo grau. Era ensino fundamental e tudo mais, né? A gente tem, na realidade, mais do que três estados da matéria. Então, a gente tem o estado sólido, o líquido, o gasoso. O quarto estado da matéria a gente pode considerar como estado de plasma. O que é um plasma? Plasma é como se fosse... É meio difícil definir um plasma em poucas palavras, mas é como se fosse alguma coisa, uma temperatura muito alta e tem... E ele é... E ele é... E ele tem íons ali. Ele é eletricamente neutro. É como se fosse, por exemplo, o sol. Tem um plasma. E dentro do plasma, a gente tem outros estados da matéria que vai para mais uma pancada muito grande. E a gente tem mais um estado da matéria, ou seja, considerando o plasma, o quarto, com seus vários outros que tem, a gente tem um quinto, vamos colocar assim, que seria o condensado de Bose e Einstein. Aí, ao invés dele ser muito quente, de um lado, ele é muito frio do outro lado. É uma temperatura muito baixa, perto do zero absoluto, perto de zero... menos 273 graus Celsius. E aí, tem muitas propriedades quânticas e tudo mais em cima disso, né? Então, se você colocar ali... Só um exemplo muito interessante, e a gente conseguiu fazer experimento muito recentemente, nos últimos 20 anos do condensado de Bose e Einstein. Você pega um copo, coloca, derrama ali o hidrogênio líquido, ou alguma outra coisa que esteja com temperatura muito baixa, perto do zero absoluto, e aí fica com o copo cheio, e aí ele tem uma propriedade muito legal que ele começa a subir as paredes do copo e a querer derramar. Um negócio meio que quase contra a gravidade. Muito interessante. Então, a gente tem... Não temos só três estados da matéria. A gente tem muitos estados da matéria, tá? O plasma e o condensado de Bose e Einstein teriam mais uns aí para complementar esses estados. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui. vou pôr na tela aqui do João Davi. Como a mutabilidade, seja da física ou da biologia, se encaixa no argumento do ajuste fino? Essa pergunta é muito boa, muito interessante, porque essa questão que ele falou da mutabilidade, eu vou até expandir ela um pouquinho no conceito que a gente tem de probabilidades ou aleatoriedade que nós temos. bom, mecânica quântica é o principal em cima disso que ela é completamente aleatória, mas dando o sentido de que falta tecnologia para nós entendermos essa aleatoriedade. Ah, está faltando aparecer umas coisinhas a mais aí para a gente poder entender alguma coisa de quântica. Não, na realidade é porque a matéria ou a natureza em si ela é intrinsecamente aleatória, nesse sentido quântico, tá? Então, tanto no caso da mecânica quântica quanto no caso da teoria de evolução que você tem as mutabilidades lá dentro da parte da genética e tudo mais, essa aleatoriedade toda, ela é fundamental, não é que ela é, vamos dizer assim, as coisas são aleatórias e vai acontecendo, não. Tanto que eu faço até uma diferenciaçãozinha no caso, bastante rápido. A gente tem essa aleatoriedade, vamos dizer assim, física, que realmente é real ali dentro da genética, dentro da mecânica quântica que tem entre aspas aleatoriedade absoluta ou o acaso absoluto não, o acaso filosófico ou aleatoriedade entre aspas filosófico que é aquela coisa sem sentido e tudo mais. Então tem sempre essa bagunça, sempre misturam isso dizendo que a aleatoriedade ou acaso ele é sem sentido. Não, tem, tem esse filosófico mas não é isso que a gente trabalha dentro da ciência, se a gente trabalha com essa aleatoriedade ou acaso científico entre aspas e ele é fundamental para que você tenha por exemplo esses ajustes como pergunta e aí eu já vou fazer uma conexão já dentro com a teologia que é o seguinte, tá, mas será que tendo esse tipo de coisa não vai invalidar os ajustes que nós temos dentro das partículas que é dominado praticamente pela mecânica quântica e tudo mais? Não seria uma invalidação? Teologicamente, já estou me estudando com teologia aí, não, inclusive tem uma série lá no canal do YouTube da ABC2 do Pedro Dutti o Lab ABC2 e ele vai comentar em alguns programas lá justamente a questão da atuação de Deus nessas aleatoriedades entre aspas científicas dentro da mecânica quântica e tudo mais, tá, é uma outra, é uma discussão bastante ampla mas só pra resumir em uma resposta esses casos que nós temos de aleatoriedade é justamente a forma entre aspas o processo entre aspas da atuação de Deus dentro da natureza ou como a gente tá trabalhando hoje é a forma que Deus se utiliza porque foi Ele que criou isso foi Ele que criou as leis físicas a aleatoriedade inclusive pra nós é aleatoriedade pra Deus não é pra poder fazer o ajuste exatamente são tá e aí aqui do lado de cá a gente vai ver tudo aleatório mas do lado de Deus que tá fora dessa matéria não, ali tá tudo tá tudo certinho você acha que o mesmo você aplicaria pra biologia também como a teoria da evolução? aplica aplica também porque no caso da teoria da evolução aquela parte da seleção natural eu não sei muito de biologia então tem outros aqui que talvez estejam assistindo que sabem muito mais de biologia do que eu mas também se aplica porque o que que você tem ali você tem um meio aonde tá inserido aquele organismo ou aquele ser vivo e tudo mais e esse meio imprime uma pressão e essa pressão que você tem ali aonde você vai ter o processo seletivo e tudo mais ele vai selecionar entre aspas aquilo que é mais adaptado pra aquele meio onde você tá então você consegue ver em cima disso e aí é claro se a gente voltar a fita um pouquinho antes tá, mas como é que chegou o ajuste desse meio onde tá esse ser vivo não, começou lá no início do planeta tá, mas e o início do planeta aí a gente volta volta, volta, volta e a gente vai voltar justamente nessa parte dos ajustes que nós temos nos ajustes lá do início do universo ou seja no início do universo vamos colocar isso em grosso modo já teria o ajuste muito bem ajustado e finamente ajustado de como as coisas aconteceriam aqui na Terra específico aqui na Terra na vida aqui na Terra porque a gente ainda não descobriu nenhum alien ou algum bichinho fora tá também se tiver vai ser exatamente do mesmo jeito o ajuste que se teve foi lá no início do universo e lembrando que durante todo esse processo a gente tem aleatoriedade tanto biológica quanto da mecânica quântica então também se aplica Temos mais uma pergunta aqui no chat o chat é do Lucilio ele pergunta pra você qual a importância dessa proposta do ajuste de fim e como que você teve contato com esse pensamento Bom qual a importância disso vou começar pelo mais fácil a importância ela é principalmente pra nós como eu vou partir pelo lado por um lado pra nós que somos cristãos e nós que trabalhamos com consciência observação da natureza e tudo mais isso aí pra gente só mostra igual tá lá em Colossenses como que Deus criou todas as coisas como que Deus organizou todas as coisas e como que Deus ainda continua porque nós somos teístas teístas Deus ainda está vamos dizer se sustentando a natureza como é que tudo isso ocorre dentro dos propósitos e dentro dos ajustes e do governo de Deus na natureza a importância disso é uma das mais altas pelo menos que eu observo quando eu vou fazer alguma observação quando eu vou fazer algum estudo e tudo mais científico tendo essa mentalidade renovada por Cristo e a gente poder observar as coisas pelos olhos ou pela cosmovisão da teologia cristã então pra nós isso aí faz um simplesmente assim dá um quadro completíssimo de toda de todo o universo de propósito e tudo mais isso por um lado pelo outro lado uma questão um pouco mais científica vamos em deáspados descartar Deus se é que isso é possível a gente olha pra tudo isso falando nossa mas é muita coincidência isso tá assim desse jeito e tudo mais acontecendo essas coisas buracos negros evolução de galáxias tudo mais é muita e tem um deslumbrar de físicos não importa se são cristãos ou não todos eles que vão trabalhar com cosmologia ou outros que não trabalham com cosmologia mas entendem alguma coisinha de física de cosmologia porque nem todo físico entende de cosmologia isso é um detalhe eles vão ficar deslumbrados com a maravilha que é o universo se vai atribuir isso a Deus ou não isso aí é uma discussão que eles mesmos podem fazer mas eles têm esse deslumbre eles têm esse mesmo deslumbre então assim é uma importância gigantesca dessas observações e desses ajustes que a gente observa no universo isso é observável é claro que vão a gente nem eu nem citei aqui mas dá uma discussão gigantesca a questão de multiverso se tem multiverso aquela coisa toda pois é mas ali a gente até hoje não temos evidência de multiverso de universo paralelo NASA não descobriu o universo paralelo então essa discussão toda a gente coloca de canto e a gente só fica com o nosso universo do jeito que está ajustado do jeito que está tá então é um deslumbre muito grande até para os cientistas de forma geral e o último detalhe é a questão do como é que eu descobri isso eu descobri isso meio que por acaso aí a palavra por acaso saindo meio que a gente acabou de mencionar porque eu estava na faculdade ainda eu queria fazer na época da faculdade eu queria trabalhar com unificação dentro da nem sabia o que era isso mas eu queria trabalhar com unificação dentro da cosmologia saber na realidade o início do universo e aí eu já sabia eu já tinha uma ideia eu já era crente já nessa época há muito tempo eu já sabia que Deus tinha criado todas as coisas eu só queria saber como que Deus criou todas as coisas então já era que meio que intrínseco em mim eu ver estudar física e tudo mais e ver algumas equações que eu mostrei aqui para vocês e tudo mais e nas aulas nas aulas lá na graduação a gente discutia olha gente presta atenção na hora que você for resolver essa equação de cargas aqui lembra que é D ao quadrado se você esqueceu o D porque a gente usava anotação de vetor e tudo mais às vezes esqueci um na anotação de vetor tem um quadrado ali em algum momento ali a gente esquecia de colocar para fazer a conta se você esquecer vai dar errado aí sempre a gente perguntava mas por que a pessoa tem que ser o D ao quadrado olha é porque Deus quis o cara não era crente quando tinha alguma pergunta desse tipo por que é assim a resposta de prontidão é porque Deus quis ou seja a gente não tinha uma resposta física então é claro eu já tinha essa consciência no meio eles já sabiam mas isso porque não tem explicação física então eu descobri isso meio que entre aspas por acaso ao longo da história dos meus estudos na graduação tem mais uma pergunta eu vou colocar ela aqui eu acho que até você já respondeu ela ao longo da live a destruição e extinção de espécies etc estariam no ajuste estão inclusive eu mencionei ela depois eu peguei o nome que perguntou mas depois você pode pegar até os slides ou depois assistir aqui novamente não tem problema não foi um dos slides que eu coloquei foi o primeiro que eu coloquei foi a questão da vida na terra e lá justamente eu falei de duas extinções em massa tá que foi na verdade acho que a gente teve se eu não me engano foram cinco e a gente tá na sexta extinção em massa não tenho certeza absoluta mas já tem umas cinco ou seis aí já rolando extinção em massa que aconteceu que foi a extinção do perma triáscico de 250 milhões de anos atrás e a extinção dos dinossauros a gente tem uma outra extinção que eliminou também uma grande quantidade de vida aqui na terra e por aí vai e outras outras mais que a gente teve por aí elas também estão no ajuste justamente pelo seguinte pega por exemplo o caso dos dinossauros que eu mencionei se não tivesse aquela destruição dos dinossauros como é que seria a vida hoje em dia aí é uma discussão quanto a factual né porque enquanto tinha dinossauro a gente tinha mamífero e os mamíferos não evoluíam nós como seres humanos nós somos dentro do mesmo eu não vou saber agora o nome biológico correto dentro da árvore mas nós somos mamíferos também ou seja se os dinossauros não tivessem sido extinto talvez a gente não teria mamíferos grandes como nós porque grande em relação a tamanho que um dinossauro via qualquer coisinha pequenininha acima de uns 30, 40 centímetros opa carne fresca hora do churrasco e comia então os mamíferos não evoluíam então talvez a gente teria mamíferos ou ser humano menor não teria mamíferos então tem essa discussão toda então essa questão da extinção dos dinossauros e diversas outras que a gente teve elas estão no ajuste e ela foi eu não sei se seria correto a gente falar de uma extinção finamente ajustada para destruir exatamente aquilo que foi destruído para que a gente tinha para que a gente tivesse processos evolutivos do jeito que a gente teve e chegarmos aonde a gente chegou hoje que se não fosse a 65 milhões de anos fosse um pouquinho depois ou um pouquinho antes se não tivesse só vulcanismo a gente teria um processo evolutivo dos dinossauros diferente a gente tem alguns dinossauros que continuam evoluindo que são as as atuais aves e tudo mais mas são só um filamento muito pequeno o resto dos dinossauros realmente foram destruídos então se não tivesse isso como é que seria então seria muito diferente então eu vou jogar na minha conta e risco em cima disso as extinções elas foram finamente ajustadas para que destruíssem exatamente as coisas que foram extintas para que o processo evolutivo e aqui eu estou falando de evolução na vida na terra acontecesse do jeito que aconteceu e nós estamos aqui justamente para conversar sobre essas coisas então sim as extinções estão dentro do ajuste também que isso se aplica a toda e qualquer extinção por exemplo as que ocorrem agora é também porque assim a gente está teoricamente isso é uma discussão que está tendo a gente parece que está em uma das extinções que é a questão de aquecimento global e tudo mais a coisa está ficando literalmente quente para o planeta com provocação com boas contribuições do ser humano vou dizer toda a parte porque o ser humano não é culpado de todo o aquecimento mas vamos jogar uma conta muito alta para o ser humano que está provocando mesmo essa extinção que nós estamos tendo nós estamos dentro dela e aí é uma outra discussão contrafactual talvez a gente está no meio de uma destruição dessa e estamos indo para onde ou de uma extinção dessa ela vai se eliminar até quando é algo futuro a gente não sabe até onde isso vai até onde isso vai se acabar ou se é que vai se acabar ou se a gente vai se autodestruir antes disso então a gente tem diversas linhas que a gente pode seguir então assim uma questão futurística tem várias discussões que a gente pode ir pelo lado científico mas eu vou dar uma resposta um pouco mais teológica em cima disso apesar de todos esses ajustes que já teve e se está tendo hoje e toda essa inclusive a gente está no meio de uma crise agora nesse exato momento na data de hoje uma crise na pandemia e tudo mais com tudo isso não sabemos para onde nós vamos em sentido biológico para onde aonde é que vai tudo isso vai parar a gente espera que tudo se resolve e tudo mais mas é aquela coisa mas uma coisa é certa tá Deus está controlando tudo ainda assim como ele controlou no passado os ajustes as extinções finamente ajustadas e tudo mais e controlou e Deus controla dentro de uma teologia cristã como nós acreditamos Deus controla mesmo todos os pontos da história humana a de hoje também não é diferente mesmo a gente não saber onde que a gente vai se vai ter um apocalipse a gente já teve tantas já teve gafanhotos já teve peste a próxima que vai aparecer agora aí o pessoal está falando que vai ser os ETs e discovador terremoto já teve vulcanismo já teve nossa foto agora é TES mesmo que a gente é uma brincadeira mesmo que tenha alguma outra coisa ou que não tenha alguma outra coisa de uma forma exata ou de uma forma certeza nós temos Deus está controlando isso o problema é que a gente não tem ideia a gente não tem a cabeça de Deus para saber para onde é que vai então por isso que a gente fica um pouco meio que desesperado mas Deus está controlando isso isso é com certeza Alexandre a gente tem mais algumas perguntas aqui mas aí você fica à vontade eu sei que você tem outros compromissos a hora que você vê que seu tempo aí mas que a gente enquanto tiver pergunta aqui se tiver disponível nós vamos fazendo ainda estou no serviço tem uns colegas que estão me cobrindo lá mas mais uns minutinhos acho que ainda dá tempo qualquer coisa você pode mandar depois as perguntas eu respondo aí você coloca para o pessoal não tem problema nenhum não essa aqui de alguma maneira você já respondeu mas talvez vale a pena comentar mais um pouco como você vê a ideia de mesclar a teoria da evolução com a crença teísta é essa que tem aí é o que a gente chama de modelos igual a gente tem teorias né a gente também tem vários modelos que a gente trabalha dentro da ação entre fé e ciência temos diversos modelos essas teorias vamos colocar assim e uma delas uma dessas visões é o evolucionismo teísta aquele do cadê o livro não tá aqui do 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 Francis Collins A Linguagem de Deus naquele livro então ali tem uma tem uma visão que o Francis Collins vai trabalhar que vai justamente mesclar essa ideia de teoria da evolução e a questão de um de um de um teísmo tá tanto que é evolucionismo teísta e uma linha que segue de dentro do evolucionismo teísta que que a gente acredita também tem diversas linhas tá especificamente nessa que faz a mesclagem a gente também tem um criacionismo evolutivo que vai justamente trabalhar com essa ideia de teoria da evolução e aí eu tô falando especificamente só a questão da parte da evolução biológica tá tem os outros processos no meio também e com a ideia ou com a crença ou com a teologia cristã tá então essa é mais especificamente com a evolução com o crença e o crença e o crença e o crença ele vai mesclar os dois em linhas gerais apenas para dar uma resposta tem aquele livro criação e evolução que vai trazer alguns modelos sobre essa questão de primeiro homem não ter primeiro homem evolução humana especificamente e alguns modelos relacionados com a teologia mas de uma forma bastante gerada numa resposta bem direta e bem panorâmica essas ideias ou essas visões do crença e 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 do crença vai dizer que Deus utilizou a teoria da evolução como se fosse uma ferramenta como se fosse um guia entre aspas não é muito correto a gente usar esse termo de guia mas só para essa resposta como guia para poder ter o processo evolutivo inteiro do ser humano então Deus se utilizou das leis da genética da evolução inteira para poder formar o ser humano como nós temos hoje é claro tem diversos problemas do Adão histórico não histórico como é que fica a queda o pecado essa coisa toda que vai estar nesse livro que eu mencionei do crença e evolução eita criação e evolução precisamos escolher do Denis Alexander e também tem o do John Walton que você mostrou o mundo perdido de Adão e Eva que vai dar um modelo são vários modelos que você tem esse aí do John Walton o John Walton vai pegar um modelo específico o Denis Alexander vai citar outros modelos então tem diversas formas da gente poder fazer essa mescla de teoria da evolução e teísmo mais uma pergunta aqui você já falou um pouquinho sobre isso mas talvez o Lucílio poderia expandir o Lucílio pergunta como você vê a ideia de multiverso pois é a ideia do multiverso como eu físico vejo a ideia de multiverso eu vejo como uma ideia matemática não vejo como física porque a gente não tem evidências de multiverso de universos paralelos ou de outros universos simplesmente não temos claro que isso não é proibitivo físico ou multiverso não inclusive deixa eu ver para onde é que eu vou aqui esse cartaz que está justamente estou perdido com a câmera esse cartaz justamente que está aqui bem aqui atrás de mim foi o primeiro trabalho que eu fiz que eu apresentei no congresso na época da minha graduação ainda que foi sobre teoria M a teoria que trabalha com a questão de multiverso então assim a gente trabalha tem diversas multiversos são vários tipos de multiverso que vão trabalhar com universos de todo tipo universos bebês bolhas universo paralelo os dois universos universo cíclico eterno e por aí vai tudo está dentro desse bojo de multiverso eu particularmente eu Alexandre eu não trabalho com a ideia de multiverso apesar do meu TCC ser em multiverso mas eu não trabalho porque eu não vejo evidência nem de uma forma indireta bastante distante de que talvez em algum momento a gente descubra não tem não temos nada então eu trabalho com outras coisas que não seja multiverso até o dia que encontrar alguma coisa e a gente como físico a gente é resolvedor de problemas a gente vai lá e resolve o problema do multiverso por enquanto essa é uma ideia muito boa muito interessante matemática mas não é física temos mais uma pergunta aqui também do Lucilio se você já ouviu essa obra o que pensa dela apenas seis números e as forças profundos que controlam o universo de Martin Rees junto com ela ele pergunta existe isso mesmo números que determinam a existência do universo o Macraff ele vai puxar eu puxei alguns alguns desses números o Macraff nesse livro o Ajuste e Fim do Universo vai utilizar justamente esse livro do Martin Rees que é um cosmólogo muito bom ainda ele trabalha com esse livro e vai dizer justamente esses números o que são esses números são esses que eu acabei mencionando aqui de uma forma muito mais ampla que são essas constantes constante estrutura fêmea constante eletromagnética gravitacional e por aí vai porque esses números entre aspas podem ser reajustados se a gente descobrir no caso da constante estrutura fina você tem várias constantes e quando você coloca os valores dela você vai ter um número então se a gente descobrir algum outro valor dessas constantes que compõem a constante estrutura fina a gente reajusta entre aspas o valor por aí que a gente não acha isso então o Martin Rees vai falar justamente sobre esses números e esses números na verdade não é eles que regem o universo mas estão dentro desse bolso que eu acabei mencionando de constantes que nós temos dentro da física constante gravitacional de Newton a constante lá do eletromagnetismo estrutura fina e outras constantes a mais que aparecem constante da velocidade da luz a constante de Planck ou aquele H cortado lá do Planck que tem na mecânica quântica então essas constantes elas são finamente ajustadas ou seja tem esses valores muito bem definidos porque bom porque não faz muito sentido fisicamente mas são exatamente esses valores para que nós tenhamos o universo que nós temos então não é que de uma certa forma acaba regindo o universo de uma forma geral mas é porque o universo e essas constantes começaram lá no início por isso que nós temos o universo como nós temos hoje mais uma pergunta aqui do João Davi mas o fato de haver extinção significa o empecilho da evolução e em seguida uma correção por Deus no caso da extinção da espécie dos dinossauros como um fator causal da nossa evolução pois é essa questão da da extinção ser um ser um problema para a evolução na realidade justamente o contrário a gente tem essas essas vamos dizer essas extinções em massa ou até local porque a evolução ela não é um melhoramento ou ela você não tem um processo evolutivo de algo para melhor evolução na realidade é uma adaptação ao meio onde está bom e aí a gente vai parte para o outro lado Deus não faz vamos dizer assim correção na sua na natureza na sua criação no sentido eita aqui não ficou bom peraí deixa eu fazer um ajuste aqui e vamos dizer assim ajustando as coisas como se fosse algum processo de erro que aconteceu ali no meio do caminho e tudo mais não teologicamente a gente observa que isso não tem isso aí é uma forma antropofó uma palavra complicada antropomófica ou seja de sentimentos que nós damos de ser humano para Deus para porque Deus se arrependeu Deus está fazendo algum ajuste e tudo mais isso da forma teológica do outro lado científico a gente não observa que seja esse tipo de correção como algo a ser corrigido mas sim um processo normal ou natural dentro do processo evolutivo que você vai ter adaptações mas aí volta aquele contrafatual que eu estava mencionando pois é a coisa aconteceu e aconteceu bom como a gente conhece ainda a teologia nada escapa ou nada acontece por acaso no sentido sem sentido no sentido sem sentido nada acontece fora do planejamento de Deus ou das mãos de Deus nada está fora das mãos de Deus inclusive as extinções estão dentro das mãos de Deus então fechando essas amarras todas que a gente tem aí a gente vê que a extinção foi de uma certa forma ou de outra instrumento que foi utilizado dentro da teoria da evolução que é uma ferramenta igual eu mencionei no caso do evolucionista no criacionismo evolutivo a ferramenta que Deus se utilizou para construir a diversidade da vida na Terra e tudo mais então extinção em massa também está mas não no sentido de opa tem um erro aqui deixa eu corrigir eita caiu um asteroide aqui peraí que eu vou dar uma corrigida não o asteroide também ele tinha o seu o seu caminho para a Terra coitado do dinossauro sim mas foi embora hoje a gente só assiste filme de dinossauro maravilha bom as perguntas no chat aqui pelo menos por enquanto acabaram você quer fazer mais alguma pergunta Bruno? não está de bom tamanho inclusive a gente superou um pouco o tempo acho que o Alexandre tendo que comprar mais então Alexandre mais uma vez muito obrigado por você ter disponibilizado seu tempo aqui fazer essa live aqui com a gente foi um prazer tê-lo aqui conosco só que nós só temos a agradecer eu queria agradecer também gostei muito claro que teria outras perguntas mas certamente haverá uma das oportunidades aí obrigado Alexandre foi muito bom eu que agradeço pela oportunidade pelo convite foi foi excelente é bom igual eu repeti novamente repeti novamente a gente tem aí diversos assuntos pra gente poder conversar aí então eu vou as dicas que eu dou igual eu converso em outros grupos e aqui também eu vou deixar essa dica o João vai tampar os ouvidos pega esses temas todos que eu não mencionei por exemplo e fala ô João vamos discutir isso aqui vamos montar uma reunião aqui vamos conversar sobre esse tema aqui dentro aqui e tal pô ele falou disso aqui de multiverso mas como é que esse negócio funciona? então dá uma expandida nessa lista acho que eu só fui citando por aí que tem muito mais discussão muita coisa interessante pra vocês poderem trabalhar aí no no grupo tem muita coisa interessante aqui eu só pincelei e assim eu poderia falar horas e horas em termos de cosmologia que é é um assunto que eu tenho um prazer muito grande de se falar com isso misturou com teologia aí aí o negócio fica muito mais completo fica muito melhor então foi muito bom tanto a participação do pessoal quanto toda essa essa conversa que a gente teve e claro deixo à disposição aí outras vezes que vocês precisarem ou tiverem perguntas tem meus contatos aí estou à disposição sempre que vocês quiserem e precisarem maravilha bom pessoal então nós vamos encerrando a nossa live por aqui quem quiser ter mais informação a respeito do nosso projeto fica à vontade para nos inscrever por e-mail o e-mail é o mesmo do título do canal é arroba gmail.com e temos também o nosso canal no instagram ciência e fé sefetmg arroba gmail ciência e fé sefetmg no instagram vocês podem nos contactar por lá nós estamos aqui de portas abertas mais uma vez obrigado Alexandre obrigado Bruno e até a próxima um abraço um abraço a todos mais um abraço Obrigado.